Vou-vos falar depois destas apresentações, vou-vos falar de realidade, aquela real. Meu nome é Joana Vieira, trabalho no domínio de percepção, interação e usabilidade. Vou-vos falar hoje de fatores humanos em ambientes hospitalares. Errar é humano. Errar é humano é o título de um relatório muito citado, um relatório do ano 2000, que pretendia relatar o estado dos cuidados de saúde nos Estados Unidos. Este relatório tinha estatísticas muito chocantes, estatísticas incríveis, e em 2013 o relatório foi revisto, foi atualizado, mas as estatísticas mantiveram-se as mesmas. É estimado que o erro médico seja a terceira causa de morte nos hospitais americanos, a seguir a doenças cardíacas e a seguir ao cancro. Na Europa foram feitos estudos semelhantes e com resultados semelhantes. Por exemplo, Dinamarca, Espanha e França têm este tipo de estatísticas que nos diz que, em média, entre 8% e 12% das hospitalizações resultam posteriormente em erro médico. Existe uma disciplina que pretende compreender as origens deste erro médico. Estou a falar de fatores humanos. Os fatores humanos é, então, uma disciplina científica que pretende melhorar a relação entre humanos e outras partes do sistema. Temos elementos em fatores humanos, temos elementos de psicologia, fisiologia, anatomia, engenharia, design, muitas outras disciplinas integradas e é objetivo desta disciplina otimizar as capacidades humanas para melhorar o desempenho, a saúde, a satisfação, no final melhorar o desempenho de um sistema. E, para isso, precisam de compreender e medir a interação, para compreender as limitações do ser humano, as capacidades, as características do ser humano. Um bom indicador do erro médico são as bases de dados oficiais. Ultimamente, tem-se recorrido muito a estas bases de dados para perceber como é que funciona isto erro médico, qual é o historial deste erro médico. Por exemplo, em Portugal, se quisermos reportar algum erro do género, alguma contraindicação do medicamento, recorremos ao Infarmed. No caso de dispositivos médicos, temos agora a Iodamed, que é uma base de dados europeia que irá disponibilizar relatórios sobre dispositivos médicos. Nós não tínhamos esta base de dados, não estava aberta ao público. Por exemplo, a FDA nos Estados Unidos já tem esta base de dados aberta ao público há muitos anos, e agora, na Europa, vamos começar a ter também. Os dispositivos médicos são os dispositivos com muito aso para o erro médico. E, normalmente, quando analisamos estes relatórios de incidentes que acontecem, aparece muitas vezes este termo. Erro de utilização, erro humano. E quando vemos no noticiário acidentes com aviões, seja lá o que for, é sempre erro humano. Usando uma expressão bem portuguesa, o erro humano tem as costas largas. O trabalho dos fatores humanos é ir a estes incidentes e perceber qual é o papel de todos os componentes desta interação. Não é apenas um ser humano com uma máquina. Esta máquina é uma tecnologia e foi construída de determinada forma. E os fatores humanos tentam, então, perceber qual foi o contributo desta tecnologia para acontecer aquele incidente. Eu já vos vou dar exemplos muito específicos. Então, os fatores humanos podem, então, chegar à conclusão que o erro humano, na verdade, é uma consequência de um mau desenho do produto. E, neste sentido, temos o exemplo das interfaces gráficas dos softwares. Neste sentido, eu vou-vos mostrar um caso em concreto. No caso das bombas de infusão, e vou-vos falar do trabalho do Paulo Machi, que é um investigador que trabalhou aqui com a Universidade do Minho até há pouco tempo. E agora está a trabalhar na NASA. As bombas de infusão são, então, usadas em contexto hospitalar para injetar líquidos em pacientes. Estes líquidos são nutrientes, são medicamentos e são utilizados em contextos variados, tanto em quimioterapia, nas urgências. São dispositivos muito utilizados. No caso americano, nós temos essas estatísticas. A FDA recebeu, ao longo de quatro anos, só para terem uma ideia, 56 mil casos de acidentes envolver dispositivos médicos. Bombas de infusão, 500 desses casos resultaram em mortes. E eu tenho aqui uma simulação, que eu queria que funcionasse, para ver convosco o que está a acontecer. Este investigador simulou o comportamento destes dispositivos médicos, estão todos aqui e vocês podem experimentar. Vou-vos mostrar o comportamento de duas bombas de infusão, para vocês perceberem o tipo de erros que acontecem, a ilustração de alguns destes erros que foram reportados à FDA. E então vamos começar, temos aqui estas setinhas. Eu ia pedir a vossa participação, vão-me dizendo o que é que acham que vai acontecer. Para começar, vou só aqui até ao número 9 e eu quero que me digam o que é que acham que vai acontecer depois de eu colocar, imagina que vocês são enfermeiros no hospital, estão aqui a introduzir dígitos, o que é que acham que vai acontecer ao 9? Depois do 9, vem um 0, vem um 10, como é que é? Quem é que acha que vem um 10? Pronto, vamos lá ver. Vem um 10, está certo. Está certo, mas há pessoas que acham que vem um 0, para começar. E agora vamos tentar pôr aqui, vamos tentar pôr um número mais alto. Estou aqui no 9, o que é que acham que acontece a seguir? Vai aparecer um 0 agora. Ok, vamos lá, vou carregar no botão. Aconteceu isto. Estamos nos 99.999. Ele foi, sem aviso nenhum, para o valor máximo. Isto acontece, é real. Vamos então baixar. O que é que acontece? Se eu clicar aqui, neste botão, para baixo. Não se esqueçam que eu estou com o 9, o primeiro 9 selecionado. O que é que vai acontecer agora? Ele foi para o valor anterior. O que é que acontece? Estas setas, a seta de baixo, não reduz um valor. A seta de baixo vai para o último valor memorizado. Que era este, se bem se lembra. Vou só passear mais aqui um bocadinho. Agora vou para aqui outra vez. Eu fui para a direita, voltei para a esquerda. Agora, quando eu clicar aqui, agora eu vou para o 8, porque afinal, as setas do lado apagam a memória. Isto é um dispositivo real que está nos hospitais. Vamos só ver mais um. Vamos fazer o mesmo exercício. Temos aqui 4 números. Vamos lá ver se eles são independentes ou não. Ok, este vai para o 10, mas posso aqui manipular todos. Temos aqui uma casa decimal. Vamos então fazer o mesmo exercício. Eu vou pôr aqui. Deixem-me já pôr aqui tudo no máximo. Nos novos. Vamos aqui para este. O que é que vocês acham que vai acontecer agora? Deixem-me ver se eu consigo aumentar mais aqui. Parece que estão no máximo, não é? Pronto. Por acaso, eu sei que esta máquina vai até aos 1.200. Como é que esta máquina vai até aos 1.200? Perde a casa decimal. Ou seja, eu passei do número que eu tinha antes para 1.099 e a casa decimal desapareceu. Estes são números inteiros. Por acaso, tenho este 9 um bocadinho mais pequenino, mas é só por acaso, porque ele não é pequenino. Ele vale tanto como os outros. Mas dá a sensação que está aqui uma casa decimal. Isto dá a aso a overdose, obviamente, ou ao contrário. Vocês imaginam-se, trabalhando num hospital com a Asafama, que é um hospital, que normalmente tem dispositivos de vários fabricantes nas suas salas, não são sempre os mesmos, imaginam que isto pode dar aso a erros. E normalmente, culpa-se ao enfermeiro, mas isto é um erro perfeitamente legítimo de acontecer. Se vocês, em vez de 99.9, derem 1.000 gramas de qualquer medicação. Está ilustrada a situação do erro humano ter as costas largas. Tipos de erros que podem acontecer, que eu avancei, mas, por exemplo, podem-se introduzir mal os dígitos, como nós já vimos. Pode haver erros a ler a receita médica e depois a transcrevê-la para o dispositivo. E pode também acontecer, os profissionais de saúde introduzem os dígitos e depois não verificam se está tudo bem ou não, com a pressa. Isto é mesmo assim nos hospitais. Este é um caso de estudo interessante e acho que ilustra mesmo, estou a ver a vossa cara alguns banzados, mas isto é mesmo real. Agora vou falar de outro caso de uso, que são os casos dos alarmes auditivos. O ambiente hospitalar é muito ruidoso, temos dispositivos médicos, temos conversas, temos alarmes e no âmbito de um projeto que nós estamos aqui a fazer no Piu, eu entrevistei vários médicos e vários enfermeiros e temos aqui uma citação de uma enfermeira que me disse, a sério, quando aquela coisa apita, chateia-te mesmo, entra-te mesmo nos nervos. Ou seja, é estimado que os alarmes façam, acompanham 25% do ruído geral do hospital. Existe uma norma que diz como é que estes alarmes devem soar. Está aqui a norma. Eu vou precisar de som, não sei se ele está ligado ou não. Mas estão aqui todos ilustrados, vou-vos só mostrar. Ainda não há som. Vou-vos já dizer que são os sons da norma, mas os sons não são bons, são maus, não funcionam muito bem, porque eles têm todas as melodias diferentes, dizem respeito a parâmetros diferentes, temos aqui oxigenação, cardíaco, sons genéricos, são relacionados com temperatura. Cada parâmetro tem um som, mas as pessoas têm dificuldade em associar o som a esse parâmetro. Já tenho som, vou-vos só mostrar. Outro, por exemplo, temperatura. Outro. Há imensos, são vários alarmes. Eu mostrei desta coluna, da coluna aqui ao lado. Estes são os sons do standard, mas não são bons, porque nunca foram testados com utilizadores reais. E só para rirem mais um bocadinho, porque é que eu tenho aqui o Tony Bennett, porque isto ilustra a premissa que está por trás do desenho destes alarmes. E isto está documentado, não estou a inventar. A lógica foi esta. E se os sons fossem melodias, como por exemplo, podíamos associar o som relativo a problemas cardíacos com a música I Left My Heart in San Francisco, do Tony Bennett. Isto fez sentido, porque foi a lógica seguida. Estou a ridicularizar um bocadinho, mas isto foi mesmo uma ideia para justificar alguns alarmes. E pronto, para nosso e vosso descanso, estes alarmes estão a ser redesenhados, vão sair novos alarmes no próximo ano, melhores, testados com utilizadores. E nós no Pio também estamos a trabalhar no desenho de alarmes para serem melhores reconhecidos e melhores localizados no espaço hospitalar. Portanto, a FDA foi recebendo tantas queixas relacionadas com a interação com dispositivos que incorporou no seu processo de análise de dispositivos, podem ir para o mercado ou não, incorporou já práticas de fatores humanos e de engenharia de usabilidade nas suas próprias revisões. Isto nos Estados Unidos, já era. A boa notícia é que a regulamentação europeia está a ser revista, aliás, já foi revista, já está em vigor e em muitas coisas é semelhante à americana, não há grandes diferenças. E a boa notícia é que estas normas de engenharia de usabilidade vão ser também incorporadas na certificação de dispositivos médicos na Europa. Isto é uma boa notícia para a qualidade dos dispositivos médicos e a qualidade do tratamento que recebemos nós também. Para concluir, nós podemos pensar no futuro da saúde, pensando nos benefícios que o Watson nos pode trazer, aquele médico de bolso da IBM que há de aparecer, o Banco Mundial diz-nos que os trabalhadores da saúde vão duplicar em 2030, podemos imaginar robôs a ajudar os médicos humanos em cirurgias e no que seja, a colaborarem em conjunto. Podemos pensar no hospital como uma torre de controlo que irá monitorizar muitos outros centros, um hospital como um centro de controlo. Podemos pensar na Eco, que é uma aplicação que já existe para simplificar o processo de pedir uma repetição de receitas. mas podemos ser um bocadinho mais realistas e pensar no futuro próximo e pensar num hospital onde os médicos não passem 70% do trabalho do tempo, do trabalho a tratar de papeladas e burocracia e podemos pensar num hospital onde haja standards feitos com fatores humanos em vista. Neste sentido, os cuidados de saúde iriam beneficiar de uma standardização e simplificação dos dispositivos e das tarefas, de uniformizar protocolos e checklists para que não haja tanta variabilidade entre os profissionais, que seja incorporada a engenharia de usabilidade no processo de desenvolvimento de dispositivos e comportamentos e processos e, finalmente, com testes com utilizadores, que já vimos que fazem falta. Muito obrigada.